Olha o percurso que foi pra ser campeão do mundo com 5 caras aí que eu falei que foi o melhor jogador do mundo uma luta pra ganhar aí tu acha que Neymar Daniel Alves Casimiro, essas pessoas vão ganhar vai ganhar o que, irmão? E o que tá vindo pra vir aí é pior ainda Pois é Você viu o que eu falei? Eu falei Ronaldo Ronaldo, Rivaldo A briga que foi e lá atrás em 94 com Romário e Bebeto no auge Foi pros pênaltis, porrogação Porrogação e pênaltis Cada um que tem sua carreira mas com as barbas que tá pra vir e essas barbas, não vai ganhar É difícil comparar, né Macho? Não é saudosismo não, tô falando assim, gente Não é fácil, nós chegamos com 5 caras pica na seleção e foi uma luta pra ganhar